Margarita mexicana a gente tá agitada Com essa batida a gente não para de dançar No ritmo da música a gente se entrega a essa energia Que só a noite sabe dar Com Margarita mexicana a gente se conecta Com a música, com a vibe, com a gente mesma Margarita mexicana a gente tá no flow Com essa batida a gente não para de dançar No ritmo da noite a gente se entrega a essa energia Que só a noite sabe dar Margarita mexicana a gente tá agitada Margarita mexicana a gente não para de dançar Margarita mexicana a gente tá no flow Margarita mexicana a vida é só nosso show Margarita mexicana a gente se en tyre com a strawberry Com Margarita mexicana a gente se en tyre com essa energia No ritmo da música a gente se entrega a essa energia Que só a noite sabe dar Margarita mexicana a gente tá no flow Com essa batida a gente não para de dançar No ritmo da noite a gente se entrega a essa energia Que só a noite sabe dar Margarita mexicana, a gente tá agitada Margarita mexicana, a gente não para de dançar Margarita mexicana, a gente tá no flow Margarita mexicana, a vida é só nosso show Margarita mexicana, a gente tá no flow Margarita mexicana, a vida é só nosso show Margarita mexicana, a gente tá no flow Margarita mexicana, a gente tá no flow Margarita mexicana